No ano de 2019, eu perdi um tio para o suicídio e foi uma perda muito grande. É uma pessoa que eu amo bastante, não amava, eu amo bastante. E quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente perde um pouco da gente. Ele sempre foi uma pessoa muito alegre, muito bricalhão, e que sempre demonstrou o quanto ele amava a família e amava as pessoas ao seu redor. Ele é uma pessoa que não tinha aquele receio de falar, eu te amo. Então, eu ouvi da boca dele, eu ouvi da boca dele, eu te amo várias vezes. E é uma das memórias boas que eu tenho dele, porque ele gostava muito de falar que amava a família. Na verdade, foi uma surpresa para todo mundo, porque ele não é uma pessoa que demonstrava estar triste, demonstrava estar passando por algo. Era algo interno, que ele não demonstrava às pessoas. Inclusive, até ajudar outras pessoas que estavam passando por momentos ruins. E eu já tive momentos ruins, e ele me ajudou a sair desses momentos ruins. Quando a gente perde alguém de forma natural, não é que a gente aceita, mas é algo que a gente não quer, mas é algo esperado. A gente sabe que a vida é assim, só que quando a gente perde alguém para o suicídio, a gente sabe que não foi uma morte natural, foi uma morte planejada. Eu acredito que as pessoas que perdem, outras pessoas que amam para o suicídio, eles são sobreviventes do suicídio. Porque eles vão ficar aqui, sobrevivendo a essa dor, que é perder uma outra pessoa para o suicídio. Mas a morte não é a solução, porque quando a pessoa coloca o fim na vida dela por conta dessa dor, essa dor não vai sumir, desaparecer, ela vai passar para outra pessoa, para várias pessoas que amam aquela pessoa. É isso, a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. Nunca, nunca, nunca. A gente vê casos e mais casos, mas a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. Hoje, se eu pudesse voltar ao tempo, porque não é algo que é possível, eu demonstraria mais o amor que eu sentia por ele. Que eu sentia, não, que eu sinto por ele, porque agora esse amor fica preso. Infelizmente, eu não posso mais mostrar para ele o quanto eu amo ele. É uma ferida que não cicatriza nunca, nunca, nunca. E eu acho que não que seja o pior, mas a minha família, eu tenho certeza que nunca vai ser a mesma. A gente muitas vezes pensa que não, a gente se sente abandonado muitas vezes. E triste, poxa, eu estou sozinha, ninguém me ama. Mas todos nós temos pessoas que nos amam. Só que muitas vezes a gente não consegue enxergar. E aqui, novamente, também algumas pessoas sentem o amor e não demonstram. E se tem um sentimento que ele não foi feito para ficar guardado e retido, é o amor. A gente precisa mostrar às pessoas que nós amamos elas. E precisamos demonstrar esse amor. Porque o amor salva a vida. As pessoas que amam, a partir daquele momento, daquele fim daquela vida da pessoa, ela vai começar um novo processo, agora um processo de culpa. Por que eu não consegui ajudar aquela pessoa? O que eu poderia ter feito de diferente para aquela pessoa não tomar aquela decisão? E por mais que a gente não tenha culpa, é algo do inconsciente. Quer saber o motivo dessa coisa, mas a gente bota a culpa na gente. Enquanto pessoas que estavam ali ao redor e que precisavam cuidar daquela pessoa, precisavam acolher aquela pessoa para tudo que... E família, né? Família está ali para ajudar, família está ali para compartilhar as dores. Só que, infelizmente, não são todas as pessoas que compartilham as dores. E essa é a importância de compartilhar a dor, porque... Se ele tivesse compartilhado essa dor comigo, eu teria feito tudo o que eu pudesse na vida para ele nunca ter feito isso, entendeu? E vai ficar para a vida toda aquele sentimento, poxa, o que eu poderia ter feito de diferente? Então, será que eu fiz algo que também influenciou a motivação, entendeu? Se você pensa, ou já pensou, no suicídio como uma solução em pôr fim na vida, precisa que você saiba que essa não é a solução. Você precisa pedir ajuda. Eu tenho certeza que as pessoas que estão ao seu redor farão o possível para lhe ajudar. A dor, quando a gente divide ela com outra pessoa, ela se torna um pouquinho mais leve. E, muitas das vezes, é só um dia ruim que você está passando. E o extraordinário, ele pode vir no outro dia. E a gente desiste sem antes tentar. Então, peça ajuda. Não desista. Insista. Persista. Não dنا. Não dê a polícia. Não dê a polícia. стиã. Obrigado.